Oi, gente! Nesse vídeo de hoje eu vou contar três histórias que eu conto no meu livro Crespas e Cachadas, histórias de mulheres que passaram pela transição capilar, que foram muito chocantes pra mim, partes assim que realmente mexeram comigo e aí que eu quero compartilhar com vocês. Tô aqui com o livro, gente, e eu vou falar os capítulos que estão, essas histórias, pra caso alguém que esteja com o livro queira localizar mais fácil e tudo mais. Bom, gente, a primeira história tá no capítulo 2, é a história da Ana Beatriz com o pente quente. Se vocês não sabem o que é pente quente, até eu acho legal vocês pesquisarem imagens porque é algo assim bem tenso. Imagina algo assim na textura de um ferro de passar roupa, por exemplo. É um pente, literalmente de ferro, que antigamente as mulheres colocavam no fogão pra ele aquecer e você pentear o seu cabelo alisando. Então, é tipo uma chapinha, só que você aquece no fogão e é bem perigoso, né, porque é literalmente um pente pra você pegar com a mão e alisar o cabelo. E essa história foi muito chocante pra mim porque a Ana Beatriz, ela me contou que ela fazia alisamento na própria casa dela, né, com a família. Ela não aceitava o cabelo dela de jeito nenhum. E os alisamentos, além dela passar a química, ela utilizava o pente quente pra alisar mais ainda. Então, ela literalmente esquentava ele no fogão e passava no cabelo. Com isso, ela acabava queimando muitas partes do couro cabelado, mas também a orelha, o pescoço e tudo mais. Além de ser um processo doloroso fisicamente, era muito doloroso emocionalmente. E eu fiquei bem chocada ao ver essa história do pente quente porque são tantos modos, né, de alisar o cabelo e o pessoal tá por aí fazendo tantas coisas diferentes e a gente, às vezes, nem vê o quão grave isso é, né, o quão pode ser uma coisa muito perigosa. Eu fiquei bem triste, assim, com a história dela, dela ter se queimado várias vezes e tal, fazendo o procedimento, mas a história da Ana Beatriz tem um final feliz. Quem leu o livro já sabe. Bom, gente, a próxima história tá no capítulo 4, que é o capítulo da Laísa. Ela me contou que no ambiente de trabalho dela ela precisava usar tocas, né, uma certa vez e simplesmente não tinha uma touca que coubesse nos cabelos dela. No momento, ela tava em transição capilar e ela utilizou tranças, né, durante a transição capilar e quando ela prendia as tranças, o cabelo ficava um pouco mais alto e tudo mais e o estabelecimento não tinha tocas que coubessem nela e por isso ela precisou comprar tocas especiais pra trabalhar. Assim, nenhum ambiente de trabalho tava preparado pra um cabelo, né, o que é bem, bem chato no caso. E a última história que eu vou compartilhar hoje é a mais chocante de todas, que aconteceu com a Júlia, capítulo 7 do livro Crespas e Cachadas. Ela estava andando na rua da sua cidade quando uma senhora parou ela e perguntou seu cabelo molha? E detalhe, a Júlia, ela tava na época usando o Black Power que é o cabelo que ela costuma usar, normal. Aí a Júlia ficou, oi, né, como assim? E aí a senhora disse pra Júlia que ela tem a impressão que esse tipo de cabelo, no caso o Black Power a água não penetra, que tipo, ela não escorre pra dentro, que não molha, então. E a Júlia, ao ser questionada, assim, sobre a textura do cabelo dela e o tipo do cabelo dela, ela respondeu pra senhora você quer tocar no meu cabelo, sentir a textura dele? E ao questionar a senhora, né, perguntar se ela queria tocar no cabelo dela a senhora foi embora. De todos os casos, infelizmente, o da Júlia é o mais pesado, complicado porque, como ela me relatou, não foi só um caso de preconceito capilar mas sim também de racismo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de saber os acontecimentos, né que aconteceram com essas mulheres durante a transição capilar delas. Se vocês quiserem conhecer a história completa delas e mais um pouco de outras mulheres, a minha história e tudo mais temos tudo no livro Crespas e Caixadas, histórias de mulheres que passaram pela transição capilar Um beijo, tchau, tchau!